Olá, boa noite, paquete, boa noite, saudações a todos. Para você que está aqui pela primeira vez, te convido a assinar o nosso canal, se inscrever. Clique no inscrever, clique no sininho do lado para você ser notificado de novos conteúdos. Eu sou o pai André Silva e vou te ajudar. E se você tem dúvida, deixa na seção de comentário que nós vamos te ajudar a responder, nos esclarecendo. Faça uma consulta conosco, é um convite para você resolver mesmo a sua situação. Número na tela, 5532991848102, é o nosso WhatsApp. Consulta, você traz a situação e a espiritualidade amiga te acolhe e vemos como o melhor ritual possível para te ajudar. Pode ser uma amarração, puxada, arrasta, algum ritual específico para tornar a sua vida e as coisas muito melhores e muito mais práticas, tá? Então faça a consulta que vai te ajudar. Vamos falar do ritual de hoje, Caboca das Matas. Esse ritual é para você que está andando na natureza, tem um lugar para você ver uma árvore perto, que você vai pedir para essa Caboca interferir na vida da pessoa amada, trazê-la de uma boa para você, sem raiva, sem nenhum tipo de ódio, sem nada. Então é a força da oração, é o ritual em que você vai realmente pedir, vai realmente ter essa poderosa vibração para resolver da melhor forma possível. Você precisa apenas de uma árvore, a presença de uma árvore verde, tá? Uma óleo verde, verde das folhas, e essa árvore, você entra em sintonia. Você pode fazer esse ritual à noite, de manhã, à tarde, qualquer dia da semana, qualquer lua. É um ritual em que você vai pedir a Caboca das Matas, a proteção para conseguir fazer a cabeça da pessoa que você deseja mudar os pensamentos, virar a cabeça, virar os pensamentos, e essa pessoa vir na sua direção. O que você vai fazer? Você consente-se, pense o nome da pessoa, fale o nome da pessoa sete vezes, fulano de tal, 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 fulano de tal. Ó, Caboca das Matas, traga essa pessoa para mim, vire a cabeça dela, vire os pensamentos para ela vir para mim. Aí você vai pôr a sua mão esquerda numa árvore que você está perto nesse momento, vai pôr a mão esquerda, fecha os seus olhos e pensa, memoriza essa pessoa e dentro da sua cabeça, pense, Caboca das Matas, eu quero que traga essa pessoa para mim, traga ela sem sofrimento, sem ódio, sem nada, e vindo para mim, para reconciliar. Pronto, ritual feito. Olha só, o ritual que você faz na natureza, integra na natureza que a vibração poderosa dessa Caboca, você tem ela te ajudando. Meu nome é pai André Silva, eu quero que você faça essa simpatia e seja feliz. Venha para nós, faça a consulta conosco, o número está na tela, 5532-99184-8102. É o nosso WhatsApp, faça a consulta, seja feliz. Axé! O nosso WhatsApp, faça a consulta, seja feliz. E aí E aí E aí Obrigado.